Pessoal, eu tô fazendo uma guide aqui de como montar o Royal Crossbow. Os nomes que eu vou passar vai estar no mundo BR, tá? Vai ser em português. E é o seguinte, a primeira coisa que você vai precisar são os requisitos, né? Primeiro, se você não tem como pegar a balestra de coral, então pesquisa aí no Google como obter a balestra de coral e faz a quest pra você ter ela, beleza? Feito isso, você sempre vai poder recuperar a balestra aqui com o Sir Rebrun, né? Que nem eu fiz agora aqui, eu peguei minha balestra, ela tá nível 1. Fora isso, vai precisar de quatro componentes, que é o estabilizador, a mola, o foco e a armação real, tá? Esses quatro itens aqui que eu tô passando o mouse, custa 99k a cada, ou seja, a balestra em torno vai custar no máximo aí 500k. Depois que você já tem a balestra de coral mais os componentes, você vai virar aqui embaixo, embaixo de Porto do Sarim, e vai lá montar ela, tá? O inventário sugerido pra fazer a balestra é o seguinte, é isso que eu tô levando, é comida, eu levo três preparados de saradumim, mais três super restauradora, overload ou poções de super força, essas coisas, e, claro, o antifogo. Pode ser o antifogo normal? Pode, porém, quando você for fazer a Brandish, né, que é montar de vez o Arroyal Pras-Bow, provavelmente você vai morrer se você não tiver usando o super antifogo. Então, quem não tem o level de Airblor, vai ser bem arriscado, provavelmente você vai morrer, mas dá pra fazer sim, ok? Vem aqui no Turbo, conversa com ele, ele vai dar uma olhada, e vai montar a balestra real, mas ela tá não forjada. Como vocês podem ver, ela não tem utilidade nenhuma aqui. Então, é o seguinte, feito isso, né, agora vem a parte massa do negócio. É, você vai precisar matar a Dragoa, né, a Dragoa Rainha, e na hora que ela for cuspir um fogo forte, que aparece no chat a mensagem, né, na hora que ela vai soltar o fogo, vocês apertam Brandir no momento exato. Pode apertar várias vezes, repetidamente, mas tem que ser no momento que ela solta o fogo, entendeu? Não é aquele fogo que vem de barreira, que vem vindo na sua direção, ela gospe diretamente em você. E aí você aperta o Brandir, e monta a Royal Crossbow, beleza? Tô levando esse inventário aqui, é bem simples, não é caro também, dá pra fazer. Você pode matar ela de Range, Melee ou Magic, porém, é mais sugerido, é... É mais sugerido vocês matar ela com alguma coisa à distância, entendeu? O local é lá mesmo onde você pega a balestra, eu tô fazendo bem rápido assim, pra ficar mais curto possível o vídeo. Lá onde você pega a balestra de coral, tem uma caverna, você entra, desce um pouquinho, já vai ter uma entrada, e vai vir aqui, na segunda entrada, é onde fica ela, ok? Protect from Mage, eu costumo usar, porém, ela ataca de... Ela ataca de Range também, e também de Melee. Não é difícil, galera, eu vou fazer o kill, e... Na medida do possível, eu vou explicando, espero que vocês consigam entender. Caso não entendam, comentem aí, ok? Se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, comenta que eu vou tentar... vou tentar responder da melhor maneira possível, ok? Então, vem aqui. Tem que ter nível 120, pra cima, pra fazer ela, tá? Um detalhe importante também. Bom, aí aqui, ela aqui, lindona, ó, ela pode dropar essas coisas aqui. Certo. Vamos lá, então. Chegou aqui, ó. São uma, duas, três, quatro partes. Na quarta, na quarta parte, é aonde ela vai soltar o fogo, beleza? Então, primeira parte, não tem segredo, é só bater nela, tem pouca vida, só combar. Olha lá. Esse é o fogo que ela faz da barreira, que vem vindo na sua direção. vai ter um espaço pequeno, você se posiciona pra o fogo não te acertar. Beleza? Bom, depois que você arrancar toda a vida dela, o artefato vai começar a brilhar, você clica o mais rápido possível, senão ela vai começar a cuspir uns vermes. Beleza? Estamos na parte dois já, galera. Quando ela soltar essas almas, não tem jeito, a não ser que você mata muito rápido, geralmente, você toma o dano. Quando ela solta quatro desses carinhas, vai arrancar uma vida cabulosa de você. Então, não tem muito o que fazer. O artefato brilhou, arrancou toda a vida, clica rápido, senão ela vai começar a cuspir uns vermes. E é o mesmo esquema de antes. Quando ela soltar o fogo da barreira, posiciona e não deixa o fogo te acertar. Caso contrário, você vai tomar um daninho bem light aí. Ó, ela vai soltar de novo. Vou tomar um dano. Acabei não tomando. Legal. Fez a alma, então, ataca o mais rápido possível. Beleza? Estamos indo para a parte principal, galera. Ó, o artefato brilhou, clica o mais rápido possível, senão ela vai cuspir com vários vermes. Bom, aqui é onde a gente precisa estar, galera. Vamos segurar o tempo que for preciso até ela soltar o fogo de verdade que a gente precisa. E na hora que ela soltar o fogo, vai usar o brandir e vai montar o bowl. Beleza? Toma cuidado para não matar ela antes, senão você não consegue. quando ela soltar as almas, mata o mais rápido possível. Então você vai tomar um dano. Acabei tomando dois. Soltou o fogo, posiciona onde o fogo não te acerte. Espero que vocês estejam entendendo, galera. Já, dá like aí, hein? Solta o like. Última parte, na hora que arrancar toda essa vida dela, ela vai morrer. Beleza? Então aqui, ela está com pouca vida, então não compensa eu ficar batendo nela. Beleza? Agora ela vai soltar o fogo, ó. Dá brandir, pronto. Vocês viram que dá um dano cabuloso, velho. Se não tiver o super anti-fogo, provavelmente vai morrer, velho. É bem provável. Bom, aqui a gente já fez o bolo. Vocês viram que aparece uma mensagem na tela, bem grande no meio da tela, falando no momento que ela vai soltar o fogo muito quente. E aí, no momento que ela começa a soltar, ela vai dar uns 5 danos em você por aí, você fica apertando brandir. Brandir e comida, brandir e comida. Até montar o bolo. Beleza? Aqui a gente já fez a kill. É muito fácil, galera. Se sobrou alguma dúvida, comenta aí no vídeo, beleza? Pra não ficar dúvida nenhuma. Dá o like aí no vídeo pra ajudar o canal. O canal tá começando a crescer agora. Fico feliz aí de ver vocês curtindo os vídeos de PK e etc. Fiz esse vídeo porque um cara comentou no clã perguntando como que fazia e eu tinha feito uma vez o vídeo, mas acabou sendo excluído. Então, solta o like aí e tamo junto, galera. e aí e aí Tchau.